Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Palácio do Planalto da entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito e também do Mérito Educativo. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Paulo La Salve, que tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Ao todo, são 110 pessoas que vão receber a Ordem Nacional do Mérito Educativo pelos importantes serviços prestados na área educacional no país. Um dos agraciados com a Ordem Nacional do Mérito Educativo está ao meu lado. É o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre os projetos na área educacional que estão sendo desenvolvidos no Estado e que renderam ao Estado e a ele a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Boa tarde, governador. Obrigado por falar com a gente aqui na TV NBR. Quais são esses projetos que renderam ao Estado do Espírito Santo e ao senhor representando o Estado a Ordem Nacional do Mérito Educativo? Olha, primeiro, ressaltar que é uma obra de equipe. É uma obra coletiva. Nós temos um extraordinário time trabalhando na Secretaria de Educação do nosso Estado. Esse time está conectado com experiências nacionais importantes. É daí que a gente pensou lá em Pernambuco. Nós fomos conhecer uma experiência pernambucana que começou lá no governo Jarbas Vasconcelos, o ginásio pernambucano. E nós instituímos um programa no Espírito Santo que chama Escola Viva, que cuida da educação, do ensino médio. É uma escola em tempo integral, é uma escola em tempo integral, onde o jovem tem protagonismo, onde o jovem chega e já começa a discutir o seu projeto de vida. Uma escola que traz um brilho especial no olho do estudante. Esse projeto nós estamos ampliando desde o início do governo. É um projeto que a gente tem muito entusiasmo com ele. Também fizemos, simultaneamente, no início desse mandato, uma parceria com o Instituto Itaú Unibanco, no programa Jovens de Futuro. Cuidando das nossas escolas de tempo parcial, mas buscando uma metodologia gerencial moderna para a escola e trabalhando metas que melhorem a aprendizagem dos nossos jovens. Então, esse é um segundo projeto que nós estamos trabalhando para levar para todas as nossas escolas no corrente ano. Esses dois projetos conseguiram combater a evasão escolar, que é grande no ensino médio, e conseguiram aumentar o rendimento dos alunos? Vocês já conseguiram fazer essa análise em relação a esses dois projetos, governador? Sim, quer dizer, diminuiu a evasão e o processo de ensino-aprendizagem tem dado um salto importante de qualidade nesses dois projetos que nós estamos aplicando na nossa rede pública. Mas tem um terceiro projeto importante. E também não inventamos a roda. Fomos buscar uma experiência que nasceu lá em Sobral, lá no Ceará, que depois virou política pública do estado do Ceará. Nós aplicamos, a partir do início do ano passado, uma política chamada Pacto pela Aprendizagem, que cuida da educação infantil, que cuida do fundamental. buscando ali melhorar o ensino do português, da matemática, da ciência, busca melhorar os fundamentos educacionais. Agora mesmo, no final do ano, nós instituímos um fundo nesse regime, que é um regime de colaboração entre o estado e os 78 municípios capixabas, instituímos um fundo para fazer transferência de recursos do estado para os municípios, para melhorar a estruturação da educação infantil. Então, quer dizer, você olha que a gente está cuidando junto com os municípios, desde a educação infantil, passando para o fundamental, o primeiro ciclo do fundamental, o segundo ciclo do fundamental e o ensino médio. É uma forma da gente fazer aquilo que eu acho mais importante que nós precisamos fazer no Brasil, melhorar a instrução dos nossos jovens. Nós estamos na sociedade do saber, na sociedade do conhecimento. Eu acho que não tem nada mais importante para a gente oferecer à juventude brasileira do que uma educação qualificada que permita a esse jovem se colocar nesse mundo conectado, integrado que nós estamos vivendo. Todos em prol pela educação, né, governador? Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço e volto a dizer, a homenagem é uma homenagem a um trabalho coletivo que está sendo realizado no Estado do Espírito Santo, está melhorando a educação no Espírito Santo e eu acho que devagarzinho também está produzindo um bom exemplo para o nosso país. Então, Roberto, esta é uma das experiências que vão ser homenageadas nesta tarde aqui no Palácio do Planalto. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado a você e ao governador Paulo Hartung. Lembrando que a TVNBR vai transmitir logo mais ao vivo a cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Educativo. Obrigado. E ainda falando sobre educação, melhorar a profissionalização dos futuros professores é um dos caminhos para desenvolver a educação do país. Essa é a ideia dos programas de formação de docentes administrados pelo Ministério da Educação e que vão contar com recursos de um bilhão de reais. Investir nos professores para melhorar o ensino do país. O governo federal está abrindo 190 mil novas vagas em programas de formação de docentes. O investimento é de um bilhão de reais em três iniciativas. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que existe desde 2007, mas vai ter modificações. O novo Programa de Residência Pedagógica e a Universidade Aberta do Brasil. Preparar melhor os futuros professores e permitir que eles tenham uma interação permanente com as escolas, com alunos, com professores de escolas da rede pública, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a sua formação com uma integração entre a teoria e a prática. O novo ciclo do PIBID, em que alunos de cursos de licenciatura exercem atividades pedagógicas em escolas públicas, oferece 45 mil novas vagas, com bolsas para os estudantes. A novidade é que agora o programa vai ser destinado a alunos na primeira metade do curso e terá foco na iniciação à docência e aproximação dos futuros professores com a realidade das escolas. O Caio, que se formou em Educação Física, participou por dois anos do PIBID. Ele já trabalha dando aulas em escolas e diz que fez a diferença na sua formação. A licenciatura é sempre um mistério para nós, estudantes. De primeiro contato, que a gente nunca teve, a gente fica sempre pensando como isso pode acontecer, o que vai acontecer quando a gente entrar na escola. E o PIBID, quando a gente soube o que ele poderia proporcionar para a gente, foi esse primeiro contato. Então, assim, para a gente que tinha o interesse da licenciatura, foi de suma importância para a gente entrar na escola e já saber como funciona. Essa coordenadora do PIBID na área de Educação Física em um centro universitário do Distrito Federal diz que o programa é fundamental para formar bons professores. Ele sai mais seguro quando ele conclui a licenciatura, ele sai com aquela definição da realidade da carreira docente na escola. O governo federal também lançou o novo programa de residência pedagógica, que é uma continuidade do PIBID. A iniciativa prevê uma imersão dos futuros professores nas escolas públicas durante a segunda metade do curso, com 440 horas de atividades. Para essa modalidade, também vão ser oferecidas 45 mil vagas e os alunos vão receber bolsas de estudos. Para essa estudante de licenciatura que fez um estágio em uma escola antes de começar o curso, o contato com a realidade das salas de aula é fundamental para preparar melhor o professor. É muito importante porque a pessoa realmente tem um contato com aquilo que ela vai ter trabalho e ela vai poder aprofundar e vai poder saber realmente se ela quer aquilo para a vida dela. As outras 100 mil vagas anunciadas vão ser para cursos superiores de educação à distância no âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil. Os editais dos três programas anunciados pelo Ministério da Educação já foram publicados e as instituições de ensino superior que têm interesse de participar têm até abril para encaminhar propostas. As atividades começam a partir de agosto. Os valores das bolsas variam entre R$ 650 a R$ 1.500 para os mais diversos envolvidos no processo. Importante ressaltar que quando nós falamos 45 mil vagas para a residência pedagógica e outras 45 mil vagas para o PIBID, nós não estamos falando de bolsas, porque bolsas são muito mais. Bolsas são para os 45 mil cursantes de cada curso, mas também todos aqueles atores do processo, os coordenadores, os professores de educação básica, os coordenadores institucionais, os coordenadores de sistema. Para efeito de bolsa, cada programa terá mais de 75 mil bolsas disponíveis. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto